No vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês os meus produtos que acabaram e eu compraria de novo Produtos que eu usei até o final, porque eu não sei se vocês sabem, mas eu sou uma pessoa um pouquinho viciada em produtos de beleza E quando um produto acaba, gente, porque eu amei muito, 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 muito E é isso, várias dicas de vários produtinhos legais, tem produtos baratos, tem produtos caros, enfim, sempre nesse high low aí que eu costumo mostrar pra vocês Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo, que consigam aí aproveitar as dicas e que funcionem pra vocês também Não esquece de se inscrever aqui no canal que a gente tá quase chegando a 20 mil inscritos e é super especial pra mim Mas vai ter uma surpresa aí pra vocês, então compartilha esse vídeo com as amigas, compartilha o canal com as amigas, se inscreve aqui também E deixa seu like pra mim que é super importante porque aí eu faço mais e mais e mais vídeos pra vocês Vamos começar Vou começar então com produtos de cabelo Eu não conhecia esse modelo de produto que é um condicionador a seco Eu sou super acostumada a usar shampoo a seco, esse aqui é um condicionador a seco e é maravilhoso pra poder desembarassar o cabelo Maravilhoso no bad hair day, sabe? Quando o cabelo tá horrível Esse aqui é justamente pra você recuperar ele aí no dia depois que você lavou Dá um aspecto bonito pras pontas e também ajuda a desembarassar o cabelo Que ele tem essa funçãozinha aí, né? Descondicionador, deixar as coisas mais leves Ele não custa muito baratinho, mas com certeza eu compro de novo porque é incrível e tipo, salva mesmo Se você tem uma rotina muito, muito, muito corrida, que não tem tempo de lavar sempre o cabelo Tem cabelo grandão, eu tenho certeza que você vai gostar dessa dica Vou continuar então nessa parte aí de produtos de cabelo Vou falar pra vocês desse condicionador aqui da Fuse Meat, chama Cocolícios Eu já mostrei ele aqui em alguns favoritos pra vocês e ele chegou ao fim E meu coração está partido, quebrado, aos pedaços Eu amei essa linha, eu amo cheirinho, que tem bem cheirinho de coco Mas diferente de vários produtos que levam coco na fórmula Esse aqui não pesa no meu cabelo Eu não sei o que acontece, eu não gosto normalmente de coisas com óleo de coco Óleo de coco não funciona no meu cabelo, não sei, sinto que pesa, sinto que não fica legal Mas esse aqui não pesa nada, meu cabelo fica muito, muito, muito cheiroso E eu também gosto muito do shampoo, mas já acabou antes do condicionador Pra vocês verem como eu gostei bastante Ainda de coisas de cabelo, gente, meu cabelo é muito grande Eu uso muitas coisas de cabelo e eu sempre tô testando coisas de cabelo Esse aqui eu comprei lá fora e assim, já acabou Mentira, eu comprei assim que eu cheguei Então deve ter aí uns 5, 6 meses que eu tô usando esse produto aqui Ele é o NIC1 da Revlon Eu já tinha testado o NIC1 vermelhinho Mas eu comprei um bem pequenininho mesmo, só pra testar E aí quando eu comprei esse aqui, eu amei E assim, salvou meu cabelo na umidade Fica a dica aí, é muito, muito bom Pra poder deixar o cabelo assim mais leve, sabe? E também eu senti que diminui o frizz Ele na verdade tem 10 benefícios Esse aqui é especial Lotus Flower Mas é a mesma fórmula do vermelhinho Então tanto faz qual você encontrar Ele tem 10 benefícios Tipo, muita, muita, muita coisa maravilhosa E realmente deixa o cabelo maravilhoso Tipo, maravilhoso em várias partes dessa frase Mas é muito bom Ele deixa o cabelo assim, mais leve, mais bonito, mais hidratado E também tem fator proteção Que é super importante pra mim Porque se é cabelo sempre, eu vou fazer um belize E é isso aí Último produtinho de cabelo É essa máscara aqui Ela se chama Blonde da Swarskopf Amo, amo, amo a Swarskopf Pra coisas de cabelo É uma das minhas marcas, assim, favoritas Esse aqui, ele é blonde, né? Significa, tipo, é pra loira Mas ele não é exclusivo de loira Por que eu digo que ele não é exclusivo de loira? Porque ele não tem na fórmula aquelas coisas De clarear o cabelo De deixar o cabelo mais sem amarelo, sabe? Deixar o cabelo mais branco, sabe? Essas coisas assim Quem é loira vai entender Enfim Ele é realmente uma máscara de restauração De recuperação Basicamente isso Só que ao mesmo tempo Porque ela é de restauração Ela também ajuda a deixar o cabelo bonito E meio que hidratado, sabe? Sério Gente, eu preciso mostrar Eu raspei tudo que eu podia dessa máscara Olha isso Ela tá no final Mas, sério Certeza que eu compraria de novo Porque é muito maravilhosa Deixa o cabelo muito bonito Não pesa nem um pouco no cabelo Eu tenho muito disso Que assim, meu cabelo só fica bonito no dia seguinte Eu lavo ele hoje Amanhã ele tá bem mais bonito do que hoje Mas essa máscara aqui Deixava meu cabelo bonito no dia Então, tipo, maravilhosa Agora vamos para o único produtinho de pele Que eu tenho aqui Eu não sei vocês Mas produto de pele demora muito pra acabar Principalmente máscara, assim, facial Uma coisa que, tipo, dura muito, muito, muito Essa aqui eu comentei com vocês Que eu amava É a Norma Derme 3 em 1 Vichy Ela tá, tipo, super, super no finalzinho Mas durou muito tempo, gente Eu tenho essa máscara Deve ter uns 2 anos Há 3 anos e pouco Normalmente eu uso ela Pelo menos de 15 em 15 No início eu usava mais Quando meu rosto estava mais oleoso Mas hoje em dia eu uso de 15 em 15 dias Ela tem a função de limpar De máscara mesmo E de esfoliante É muito, 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 muito boa A embalagem dela já não é mais assim Pra vocês verem como ela durou aqui Mas com certeza Eu quero comprar outra Porque ela funcionou muito Pro meu tipo de pele É de mista oleosa E sempre quando eu tenho Alguma espinhazinha Ou alguma região Que fica com umas bolinhas, assim Eu passo ela E meu rosto fica muito melhor E muito mais lisinho Então, com certeza Eu compraria de novo também Estou repetindo isso Em todos os produtos Mas é verdade Agora vamos para makes Selecionei aqui pra vocês 3 que certamente Gente, eu estou desejando de novo E eu, tipo, quase que eu chorei Quando essa base acabou, gente Tipo, sério Foi uma das melhores bases Que eu já testei Ela fica linda Incrível no vídeo Fica a dica aí pra você Tem canal no YouTube Faz foto Enfim Acho que ela fica muito bonita Ela é uma base nacional Ela custa cerca aí de 60 reais O preço é muito bom Pra qualidade dela Eu já falei dela aqui várias vezes Inclusive tem um vídeo aqui De bases favoritas Que ela está Então se você quiser saber mais detalhes Eu vou deixar lá Mas enfim Amei demais Acho que a cobertura é maravilhosa A durabilidade é maravilhosa Confortável Chorei quando ela acabou Assim, de verdade Outro produtinho de maquiagem É esse aqui O corretivo da Fit Me Da Maybelline Chegou ao final Tipo, não tem mais nada Eu suguei até onde eu podia dele Assim, eu tinha um relacionamento Meio de amor e ódio com ele Acho que eu já comentei isso aqui com vocês Tinha vezes que eu amava E tinha vezes que eu não gostava E aí eu percebi que era dependendo do meu tom de pele E também dependendo da base que eu tava usando Sei lá, tinha algumas bases que eu não sentia que ficava bom Mas das últimas vezes que eu tava usando Eu tava gostando bastante Ele realmente é um corretivo que cobre Eu não usava ele pra iluminar Até porque eu acho que esse tom aqui Ele é claro Mas ele fica escuro pra minha pele Eu usava ele muito pra corrigir Porque ele tem uma potência bem grande Assim, sabe? Eu sinto que ele é um corretivo que cobre muito Eu não usava ele pra iluminar Porque ele é muito escuro pra mim Mas às vezes eu usava só ele E tipo, ia espalhando como se fosse uma base, sabe? Super funcionava Ele custa uns 30 reais É bem baratinho Vende em todas as farmácias E eu recomendo muito E eu já quero outro E aí o último produto É um produto que é um pouquinho caro Mas é um produto que eu amei Desde que eu comprei Sabe aquele produto que você usa em ocasiões especiais E tipo, tem que ser ocasião especial? É esse aqui Que é a máscara The Real da Benefit Eu descobri que essa cerda era a que eu mais gostava Por causa desse rímel Que é essa cerda, assim, siliconada, sabe? Bem retinha Que deixa os cílios bem alongados Com certeza eu compraria de novo E, assim, com certeza eu compraria outras máscaras da Benefit Porque eu tenho, assim, as chances de serem bem maravilhosas São bem grandes e tal Porque a dica aí pra você também Que se estiver procurando uma máscara Que dê um alongamento, assim, nos cílios bem power Esse bem bonito Dá uma empelotadinha Porque eu gosto desse efeito, assim, um pouquinho empelotado Mas, se você gosta, maravilhoso Então é isso, gente Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Gostaram das minhas diquinhas aqui Eu acho que esse vídeo é muito legal Pra eu poder compartilhar com vocês As coisas que eu realmente usei, assim Muito, muito, muito Eu amo, tipo, vídeos de favoritos Mas é daquele mês, sabe? Às vezes eu usei muito durante, sei lá, uns dois meses Depois eu dou uma esquecida E aí, às vezes, o produto não acaba Mas quando o produto acaba É porque, assim, foi amor real Se você gostou, deixe seu like pra mim Que é super importante E a gente se vê no próximo vídeo Até lá